Hoje, Renato, eu faço exatamente a mesma coisa que eu fazia 15 anos atrás quando eu comecei. Eu treino pessoas, só que antigamente eu colocava 30 pessoas num treinamento. Era 3 meses pra fechar 30 alunos. Presencialmente? Presencialmente, não tinha nada online, não usava nada online. Era porta a porta, era uma loucura. Quase, sabe, quase 3 meses pra poder fechar 30 alunos. Então aquilo ali, Malemar pagava minhas contas. Malemar pagava a comissão do cara que me ajudou a vender, da pessoa da minha equipe. Então eu tinha pouco impacto, transformava os clientes, poucos clientes, e com isso eu ganhava pouco dinheiro. Fazia pouco dinheiro. Então o que mudou? A internet fez a mensagem que eu tinha chegar pra muitas pessoas. Porque antes, lá atrás, eu tinha 5 mil seguidores no Instagram. Hoje eu tenho 5.4 milhões de seguidores. Eu faço a mesma coisa, só que a exposição é gigantescamente diferente. Então eu chego em mais pessoas, ajudo mais pessoas de graça e vendo pra uma parte dessas pessoas. Aí é a diferença de fazer, por exemplo, 5 mil reais por mês e 14 milhões de reais por mês, que aconteceu no mês passado. Mas o trabalho era o mesmo. Era o mesmo, isso que eu quero que você entenda. Então a forma de entregar mudou. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. O cara tá sentado em cima da porra de uma mina de ouro, que é um celular, e o cara fica usando pra fazer TikTok. O desgraçado fica usando pra fazer TikTok isso daqui, pra fazer dancinha. Tem um monte de dancinha viralizando agora aí. E é bizarro isso. Se a gente olhar agora aqui, eu tava até olhando antes de entrar aqui. As pessoas estão sentadas em cima de uma mina de ouro, que é o celular. Entende? E as pessoas não estão sabendo utilizar isso aqui pra poder fazer negócios. Pra poder colocar a mensagem delas na internet. Se eu abro aqui o meu celular, o tempo todo vem chegando notificação. Acabou de chegar uma agora, né? Dez minutos atrás, 277 reais. Você tá vendo aqui? 277 reais. Então o que acontece? Eu tô aqui conversando. Existe a internet trabalhando pra mim. Existe pessoas sendo ajudadas pelo que eu ofereço. Eu sou um professor, eu ofereço educação. Você pode oferecer hambúrguer. Você pode oferecer edição de vídeo. Você pode oferecer consultoria online de treino. Você pode... Cara, tem algum educador físico aí? Ou nutricionista? Ou médico aí? Descreve eu aí no comentário. O Maurício vai me dizer ali. Beleza. Porque, cara, vocês não têm ideia. Vocês estão sentados em cima de minas de ouro. Que é o conhecimento que você tem junto com o aparelho celular. Você não precisa nem de computador. Você tá sentado numa mina de ouro e não sabe. Você poderia estar fazendo facilmente mais de 10 mil reais por mês. 10 mil reais por mês, facilmente, todos os meses. Mas você tá aí usando o seu celular pra poder fazer outras coisas que não são interessantes. Wendel, uma pergunta que eu recebo muito. As pessoas dizem, tá bom. Eu gostaria de poder oferecer o meu produto. Eu gostaria de oferecer o meu serviço através do celular. Mas eu não sei como construir uma rede de seguidores. Você já deve ter recebido muito isso. Sim. Como o Wendel saiu de 5 mil pra 5 milhões? Resumidamente falando. Tá, vamos entender. Você precisa de três... Você precisa de alguns pilares, tá? Nem sei se a gente vai falar de três aqui por conta do tempo. Mas você precisa de três pilares. O primeiro pilar é o seguinte. Você tem que ter clareza de qual é o nicho que você vai atuar. Muitas pessoas não têm clareza nisso. Qual é o seu nicho? O meu nicho é nutrição. Ou então, o meu nicho é educação física. Porque isso tudo faz parte de musculação, educação física, crossfit, seja lá o que for. São subnichos de um nicho maior chamado de saúde. Você tem que saber qual é o seu nicho. Qual é a tua mensagem? Qual é o seu assunto? Qual é o seu assunto? Você tem que ter clareza nisso. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é você começar a produzir conteúdo na internet. Meu amigo, você tem que meter a tua cara na internet. Você tem que meter... Ah, mas eu fico com vergonha. Então fica pobre, então, merda. Você tem que ter vergonha de ter pobre. Tem que ter vergonha de ser pobre. Sim. Cara, você tem que ter vergonha do seu filho passar dificuldade, da sua família estar passando fome, de você andar de ônibus, entendeu? Você bota a tua mensagem lá, cara. Você tem que, então, produzir conteúdo. Usar o seu celular para produzir conteúdo. Então, defini meu nicho, eu preciso começar a produzir conteúdo. O que é produzir conteúdo? 20 stories por dia. Se você faz menos de 20 stories por dia, você não está no jogo. 20 stories todos os dias. Tem que botar stories todos os dias. Um conteúdo na timeline todos os dias. Todo santo dia. Porque isso vai fazer o algoritmo do Instagram entender que você tem essa frequência e vai começar a sugerir você para outras pessoas. E aí, naturalmente, você começa a ter mais seguidores que são interessados naquele conteúdo que você produz. O algoritmo te promove quando você trabalha. Quando você trabalha, é óbvio. Qualquer pessoa que está em movimento já está prosperando. Pessoas paradas estão morrendo. É água parada. Água parada fede. Se você está em movimento, você já está fluindo. Então, você tem que estar produzindo. Então, ah, mas o meu celular não é bom. Então, dane-se. Ah, mas o meu cabelo, a minha casa é feia. Começa, cara. Ah, mas aqui atrás da minha casa é tijolo à vista. E tem cachorro latindo. Tem gente que vai conectar com você, cara. Desse jeito. Ou você vai querer morar lá no Acapulco. Porque é só lá no Acapulco que você vai fazer. No condomínio que eu quero animar. Tem a casa lá que você vai fazer conteúdo. Não. É fazer agora que vai te levar para lá daqui a uns anos. Então, produzir conteúdo é uma outra coisa. Uma outra coisa importante é você conseguir utilizar o tráfego pago. O Instagram você paga. Você impulsiona as suas mensagens ali. Você fez um vídeo. Se você pagar para o Instagram, ele mostra isso para mais pessoas. Anota esse número que eu vou te falar. Com R$7, o Instagram mostra um vídeo seu ou um conteúdo seu para 2 mil a 3 mil pessoas. Caramba, é muita gente. R$7, cara. R$7 é um café que você toma. É um café na padaria. E aí você faz aquele seu vídeo. Aparecer só para quem tem interesse em fitness, em cabeleireiro, em seja lá o que for. No seu segmento. No seu segmento. Você seleciona. Exato. Antes, e isso é um dos pontos, tá? Isso é um dos pontos. Antes as pessoas se estapeavam para anunciar na Globo. Não faz mais sentido anunciar na Globo. Não faz mais sentido. É muito barato você pegar. Achar exatamente a pessoa que você quer. E isso aqui no Instagram, com poucos cliques, você faz. Você faz seu post chegar para 2 a 3 mil pessoas. Da sua cidade, cara. Você quer vender consultoria? Você quer botar dinheiro na sua academia? Você quer fazer seu salão de beleza bombar? Não importa. É burro se você tem uma conta de Instagram hoje e não gasta R$7 por dia impulsionando o que você tem lá. É muito burro. Eu gasto muito mais do que R$7. E aí você começa a pegar o conteúdo que você já cria, que não precisa ser bom. Ele só precisa existir. Ele só precisa existir. E você faz o conteúdo chegar para mais pessoas. com R$7. Então, temos aí. Descobrir nicho. Deixar claro o seu nicho. Produzir conteúdo todo santo dia. E usar tráfego pago para fazer a mensagem chegar para mais pessoas. E hoje eu busco seguidores no mundo todo. Por isso que a gente tem mais de 25 países que me acompanham no Instagram. Eu busco pessoas que falam a língua portuguesa. Acabou. Mas se eu tivesse um negócio local, eu ia trazer só seguidores da minha hamburgueria. Eu ia ter 70 mil, 100 mil, 200 mil seguidores aqui na cidade. Acabou. Eu não ia dar conta. Aí o que eu ia fazer? Mas, Wendor, você tem 200 mil seguidores da cidade. Uai, começa a abrir filiais. Esparados pela cidade. Você vai dominar. Chega um ponto que você tem tanta hamburgueria. Que você vende aquilo ali para um grupo. Vende para o Madeiro. Eu cansei de ir em restaurantes porque encontrei por tráfego patrocinado no Instagram. A Tati olhava e falava assim, amor, olha esse lugar. Deve ser maravilhoso. Olha esse prato. Vamos lá. Olha esse hambúrguer aqui. E já era. Aí o que acontece? Aquele cara gastou 7 reais para aquele post aparecer para 3 mil pessoas. 2 mil pessoas. Vamos jogar baixo. 2 mil pessoas na cidade. Daquelas 2 mil pessoas que viram, 10 resolveram ir. Só que você vai num restaurante desse, ele gastou 7 reais para fazer 10 pessoas sentarem na mesa. Essa galera vai consumir pelo menos 80, 100 reais. Aquela família ali. Pelo menos. É muito burro não anunciar, cara. Cara, ele fez 800 reais com 7. Exato. Isso a gente chama de Royal, retorno de investimento. Ele investiu 7, botou 800. Mas a pessoa acha que você é um bicho de 7 de cabeça. Cara, você tem que estudar. Tira a sua televisão da tomada. Para de ver televisão e vai procurar isso aí de graça no YouTube. Tem de graça no YouTube. Você vai lá como fazer impulsionamento, como fazer tráfego pago. Tem lá. É muito burro não fazer isso. E aí eu comecei a utilizar essa técnica de impulsionamento mais forte. uns 4 anos para cá. 4 a 5 anos para cá mais forte de fato. E aí o jogo mudou completamente. Aí você explodiu. Então hoje eu utilizo mais ou menos para poder criar audiência algo em torno de 200 mil reais por mês. Só para criar audiência nova. Só para chegar mais pessoas novas. Essas pessoas são ajudadas de graça. Porque tem conteúdo todo santo dia. E bom. Bom conteúdo, qualidade. Bom pra caramba. Conteúdo gratuito. Já pica em muita coisa sua que me ajudou. Então, gratuito lá. E aí uma parte dessas pessoas, aí entra o último pilar aqui. Porque eu preciso ter nicho claro. Eu preciso produzir conteúdo. Eu preciso trabalhar com tráfego pago. E aí entra o último pilar. Senão a conta não fecha. Presta atenção. Você tem que ter um produto ou serviço para vender. Não adianta querer ser famoso. Senão, muito seguidor no Instagram é igual ser rico no banco imobiliário. Você já jogou no banco imobiliário? Sem sentido, né? Não tem sentido nenhum. É de mentirinha. É de mentirinha. Tem um monte de gente que tem um milhão de seguidores. Que quando vem falar comigo em boxe, eu não sei como é que eu faço. Você vai ver a pessoa não está tirando nem 5, 6 mil reais por mês. A pessoa está lá com uma puta dificuldade. Com um monte de... Com um milhão de seguidores, você deveria estar fazendo pelo menos 150 mil reais por mês. Então, a pessoa não sabe utilizar aquela audiência. Aí também eu não sei como é que a pessoa construiu a audiência. Se é uma audiência nichada. A sua audiência é muito nichada. A galera tem interesse em fitness e tal. Então, tem que ter um produto. E esse produto pode ter inúmeras nuances. Pode ser um produto físico. Ou seja, a pessoa pode vender roupa, fitness. Pode vender hambúrguer. Pode vender produtos, sei lá, suplementos. Pode vender qualquer coisa que possa enviar para a casa da pessoa. Um outro tipo de produto é um serviço. Eu posso vender consultoria de emagrecimento, consultoria de treino. Seja lá o que for. E a grande moeda de ouro. A grande mina de ouro. Você pode oferecer um infoproduto. Infoproduto é o quê, Wendell? É um produto de conhecimento que você empacota e disponibiliza online. Então, você vai lá... Aí quantas vezes, né? Eu sou treinador há 16 anos. Então, eu passei oito anos repetindo a mesma coisa toda turma que eu fazia. Por exemplo, eu tenho um curso meu chamado Método Cronos. Que é de gestão do tempo. Esse foi um arregaço, né? É. Então, eu fiz 80 turmas repetindo toda turma a mesma coisa. Se você for parar para pensar, isso não faz muito sentido. Eu poderia gravar aquilo e entregar. Porque a pessoa não quer me ver falando. A pessoa quer o conhecimento. Eu gravei aquilo e disponibilizei online. E aí a pessoa compra o acesso àquilo. Eu não tenho que ficar repetindo. Já está lá tudo o que a pessoa precisa saber. Gravado com qualidade de Netflix, tal, tal, tal. E aí o que acontece? Antigamente, eu botava 30 pessoas numa turma. Para poder fazer o Método Cronos. Que é um curso de gestão do tempo, foco e produtividade. Uma coisa que eu estudei a vida toda. E aí a última turma que eu fiz, a gente teve mais de 10 mil alunos. Esse lançamento, que foi mais ou menos uns 3 meses atrás, me gerou algo em torno de 12 milhões de reais. Então, essa é a diferença. E essa é a diferença de você pegar, por exemplo, o 1 a 1. O repetir. Porque as pessoas não querem vocês. As pessoas querem o conhecimento que vocês têm. Vocês têm que entender isso. E entregar isso gravado. É muito melhor. Porque pensa comigo, se o cara tivesse... O cara queria fazer uma pergunta para mim no curso. Ele queria rever o que eu falei no curso presencial. Acabou, o curso acabou, vai para a tua casa. Não, ele tem uma dúvida, ele volta lá, ele vê de novo. Ele assiste de novo gravado. Ele faz uma pergunta na comunidade do Facebook. Ele manda um e-mail para o suporte. É muito melhor se a gente for pensar. E aí o que gera? Algo maravilhoso. Então, só terminar. Você precisa ter um produto ou serviço. Senão, se você não monetiza. Porque você está gravando conteúdo, está comendo o teu tempo. Você está ajudando as pessoas? Tá, mas aquilo tem que virar um business. Senão, você não consegue colocar cada vez mais tráfego, cada vez trazer mais pessoas e... Você está investindo? Investindo. Você tem que ter retorno. Aí você tem retorno, você bota mais combustível naquela máquina. Mais. Mais, mais. Eu comecei com R$7 por dia. Mas o ano de hoje, você coloca mais de R$200 mil por dia. Mas eu comecei com R$7. Lá atrás, sei lá, 6, 7 anos atrás, eu comecei com R$7 por dia. Aí foi dando resultado, eu vendia, colocava R$14. Dava resultado, passava ali 2, 3 meses colocando R$14 por dia, depois aumentava. Aumentava e chegou no que está. Provavelmente mês que vem a gente vai passar para R$300 mil por mês. E vai chegar um momento que a gente vai estar colocando R$500, R$600 mil por mês. Por quê? Porque eu adoro o Mark Zuckerberg do Facebook, eu quero dar dinheiro para ele. Não, porque é proporcional. Porque ele é proporcional. É sempre uma parte do faturamento. E aí volta mais. Mais pessoas são ajudadas de graça.